A Isis, de 17 anos, esse caso tá chamando a atenção porque a Isis, ela guardava um segredo da mãe. Qual que é esse segredo? Eu perguntei pro Ricardo Vilches e ele não me contou, ele disse, tá na reportagem. Na quinta-feira passada, após um dia normal na rotina da família, a Isis saiu de casa. A imagem mostra ela saindo aqui, moça jovem, bonita. Era final de tarde, ela sai, aqui ela aparece indo embora e não voltou mais pra casa. No início, olha só essa história, a polícia tratou como um desaparecimento. Mas agora, a polícia já... a polícia encontrou alguns elementos e trata o caso como sendo um crime. O repórter Ricardo Vilches, ele foi até Tibagi e preparou pra gente uma reportagem especial que conta os detalhes dessa história. E a verdade que está por trás do desaparecimento da Isis. Uma semana sem a filha mais velha, o xodó de Dona Flávia está desaparecido. Como é que está sendo lidar com isso? Ah, é complicado, né? Ela faz muita falta e com tudo isso a gente está muito angustiado, né? Sem notícias, é uma aflição. Eu como mãe, né? É uma dor que não tem explicação. Não tem, né? Você simplesmente, tua filha sai pra ir ali na esquina conversar com alguém e não volta mais. Isis gosta de exibir sorrisos nas fotos. Que adolescente de 17 anos não faz isso nas redes sociais? Que adolescente sairia de casa sem levar uma bolsa, um sapato, uma blusinha. Do quarto, nada foi levado. Aqui as roupas dela que estão todas aqui. Do jeito que ela deixou, do jeito que ela saiu. Ela tinha costume de quando ela ia sair, ela botava tudo aqui pra ela escolher. Depois ela, sabe? E está tudo aqui, não falta nada. Do jeito que ela deixou, tudo. Blusa, camiseta. Todas aqui, todas elas aqui. As coisinhas dela, a bolsa que inclusive ela carrega as coisinhas, está aqui, tudo aqui. Ela não levou bolsa, nada, só o celular. Nada de diferente no quarto. Nada de diferente na rotina. Ela foi pra aula, né? Com a irmã, saíram daqui, foram pra aula, voltaram as duas, como de costume, almoçaram. Aí ela foi tirar um soninho, que é sempre depois do almoço, né? E depois ela levantou, andou, foi na casa da avó, que é na quadra atrás aqui. Normal, normal. Depois ela voltou e ficou só assim, por dentro da casa. Até as seis horas que o correio dela sair. Mas a mãe não sabia de tudo sobre a filha. Havia uma razão para a Isis sair de casa aquele dia, aquela hora. Havia uma razão para ela se encontrar com alguém. A menina que não vamos identificar é irmã de 14 anos da adolescente. Ela percebeu o desespero da mãe na noite do desaparecimento. Isis mandou e apagou uma última mensagem de celular. A mãe ficou sem resposta dela e teve a revelação pela outra filha. Eu já sabia algumas semanas já que ela estava grávida. Aí ela estava com medo de contar para a mãe, porque ela achou que a mãe ia ficar nervosa, ia sair da igreja, essas coisas. Aí ela estava muito nervosa para contar para a mãe. E daí falando que ia se encontrar com esse homem aí, que ela tinha tido um caso. Um namorado dela, um ficante? Ela viu ele uma vez, não é ficante assim. Encontrou uma vez, ficou com ele? Isso. E como é que a tua irmã tinha certeza que estava grávida? Ah, porque acho que tinha sido só com ele mesmo, que ela tinha tido relação, e ela tinha certeza mesmo. Esta é a última imagem de Isis antes do desaparecimento. Ela saiu de casa a pé para o encontro com um homem. O tio da adolescente conhece ele. Procurou falar com ele. E entrei em contato com ele, até porque tudo que acontece, ele é vigilante, tem isso, né? E entro em contato, ele já atende para querer socorrer algo, né? Pela primeira vez ele não atendeu, ele começou a desligar o telefone. E ele veio com uma conversa dizendo que estava fazendo o filho dele dormir. Mandei assim para ele, então estou indo até a sua casa, vou conversar com você, com a sua esposa, que você é um homem casado e você engravidou a minha sobrinha. E vocês se encontraram hoje e ela não apareceu até no momento. Levou cinco minutos e ele falou, estou para a rua. Então, imediato, ele estava fazendo o filho dormir e já estava para a rua. E ele começou a fugir, sumir. A família tem certeza que trata-se desse homem que gosta de se vestir como policial. Mas, na verdade, é um segurança de casas e lojas em Tibagi. Fomos até a casa dele, onde descobrimos que ele é casado. Tem três filhos, todos crianças, menores de idade. A esposa informou que nem ela, nem ele queriam falar sobre o assunto. Procuramos a delegacia da cidade, que desde 2019 não registra um desaparecimento de pessoa. A princípio a gente tratou até o dia ali, na segunda-feira, como desaparecimento. Após, como cárcere privado, né? E a gente ainda tem esperança de encontrar ela, a adolescente, né? A Isa de Vitória, 17 anos, viva. Então, a gente, por enquanto, ainda está tratando como um cárcere privado. Então, o senhor está tratando como um crime? Isso, como um crime. O vigilante é o único suspeito da polícia. Foi o último a estar com a adolescente. E, no depoimento, assumiu mais do que isso. Ele havia, juntamente, ali, trocado mensagem com a Isa, para se encontrar nesse local, próximo aqui ao cemitério da cidade, e para resolver essa situação. Então, se confirma que realmente ela estaria grávida. Ele chegou a falar que iria assumir a criança? Não, porque ela não queria. Como assim? Que ele assumisse. Ela não queria. O que ela queria? Ela queria ir bem longe. Era isso que ela queria. Mas ela queria levar a gravidez? Sim, queria. A justiça determinou e o vigilante entregou o celular, o computador e o carro para a polícia. Tudo será periciado, mas o telefone já indicou um caminho. Lembram da mensagem apagada no celular da adolescente que mostramos no início da reportagem? O delegado não esquece. Aquela mensagem apagada da mãe, onde a Isis manda uma mensagem com a localização dela naquele momento. Isso é importante para o senhor? Tá, ali é fundamental. Para mim, ali é um pedido de socorro, né? Quando ela manda essa localização para a genitora, para mim, que ali ela já estaria numa situação de perigo. E que logo após essa mandada de localização, até então, esse aparelho celular foi desligado e não tem comunicação desde o momento que ela mandou essa localização para a genitora. E o segurança pode ter envolvimento nisso? Tá, com certeza, né? Porque a partir do momento que ele fala que foi deixar ela lá e retornou ali, logo em seguida, não condiz a contradição que foram realizadas as diligências e que ele volta da vila ali ou volta ali de uma hora depois. Então, não condiz com a versão dele. O vigilante tem advogado e ele nos mandou uma nota. Diz que, diante das acusações feitas, reafirma a total convicção da inocência do cliente. Convicção é o que falta para a dona Flávia. Já são sete dias sem a filha. São sete dias sem qualquer tipo de notícia dela. A minha fé me faz acreditar que ela deve estar em algum lugar. Eu estou falando pela minha fé, porque aos olhos humanos a gente pode se dizer que ela não esteja mais entre nós. Olha, eu estou recebendo aqui no estúdio o Ricardo Vilches, repórter de extrema competência, porque tudo que pega para fazer vai do começo ao fim. Parabéns, viu, pelo seu excelente trabalho de jornalista. Pessoal de casa. Muito me surpreendeu alguns questionamentos que você fez quando conversou com a irmã e com a família. Mas me chama a atenção uma questão. Quando você pergunta para ela se ela estaria grávida. Então, esse seria o principal segredo que ela esconderia da mãe? Porque, veja, essa história de que a menina desaparecida estava grávida e foi tratar disso com esse homem de 35 anos... O homem que você bateu na porta da casa. É. Veja só, surgiu de quem? Surgiu de uma... Eu vou falar criança. Mas pelo código penal, abaixo de 12. Mas é uma menina de 14. A irmã dela. Veja, a desaparecida tem 17. E quem falou para a polícia que ela estava grávida é a de 14, que deu entrevista para a gente. Então, assim, a de 14 falou para a mãe, que a mãe desconhecia. A mãe não sabia que ela tinha esse relacionamento. A mãe não sabia que estava grávida. E a menina falou, não mãe, ela saiu de casa porque ela ia contar para o homem que ela conheceu mês passado que estava grávida dele. Rapaz, então assim, mas está grávida como? Aí vai no inquérito policial, tá? Tá. Ah, porque fizeram teste de farmácia. Então, veja, a história da gravidez, gente, o delegado, ele está se baseando também no que disse uma testemunha. Quem é a testemunha? Essa menina de 14 anos. Junto com uma priminha. Também de... Eu estou falando priminha, mas ela tem 18. Você é maior de idade. Mas são, olha, 18, 14 e 17 anos. São essas meninas que são as testemunhas para falar de gravidez. A menina sai de casa e avisa a irmã. Eu estou indo na casa do rapaz, vou contar tudo para ele. Ela nunca mais foi vista. Não. Quando você bate na porta da casa, e aí a gente mostrou na imagem que você fica no portão do lado de fora, você chega a perguntar se ele teve um relacionamento com ela? Rapaz, você sabe o que é um constrangimento para a gente? Porque assim... Imagino. Porque eu vou lá e vou conversar com a esposa de um homem que é investigado nessa situação. E se a mulher não sabe? Supostamente infiel. É. E aí, olha o que é curioso. Porque eu chego na porta da casa, eu vejo pela janela um vulto assim, uma... Falei, rapaz, será que é uma criança? Já tinha me dito que ele tinha filho. Mas não fiz a ideia de que pudesse ser criança pequena. E aí, a hora que eu bati na palma, sai na janela a mãe, a esposa. E aí sai junto o Maguria e o Piazinho. Eu falei, eita, rapaz, e aí, como é que faz? Difícil perguntar na frente das crianças. Não. Aí eu comecei a conversar com aquela senhora, me identifiquei, e ela... Ah, ele não vai dar entrevista. Aí eu falei, mas tinha motivo para ele dar entrevista? Ah, é porque é a investigação que está tendo na polícia. Já fiquei mais tranquilo. Ela já sabia. Já sabia da investigação. Mas ela sabe desse relacionamento que supostamente ele teria? Então, aí eu perguntei, mas a senhora sabe por que o marido da senhora está sendo investigado? Aí eu falei, eu sei. Por quê? Ah, por causa do desaparecimento da menina. E como é que essa menina conhece o teu marido? Ah, porque ele falou para mim que ela conheceu, que ele conheceu ela semana, mês passado. Mas ele falou o quê para a senhora? O que está na delegacia. Então, para mim, já basta. Então, ela sabe. O que está na delegacia é que, de fato, ele assumiu ter tido um caso extraconjugal com essa menina. Enquanto ela respondia para você essas suas perguntas, o semblante dela era de preocupação, de aflição? Deu para perceber alguma coisa? Deu. Então, e é assim, eu acredito que seja um comportamento padrão de todas essas pessoas que estão nessa enrascada. A de defesa do marido e de a condenação de apontar o dedo para a polícia. Porque a indignação dela, conforme a conversa ia, era o seguinte. Ah, a polícia levou meu telefone? Tinha necessidade de levar meu telefone? Eu falei, opa. Ah, a polícia levou o único carro que a gente tinha? Tinha necessidade de levar o carro da gente? Falei, opa. Então, quer dizer que uma perícia mais minuciosa vai ser feita. Isso o delegado não nos falou. Mas as percepções levam a gente a saber disso. E aí, veja, Tibagi é comaca. Então, Tibagi também tem lá um fórum. E lá no fórum tem o Ministério Público e tem a Justiça. E lá fomos informados, de fato, o delegado. Uma semana só, Furlan. Olha que interessante o trabalho da polícia. Uma semana só. Hoje. Hoje. E a polícia já tinha pedido para a Justiça e conseguiu. Busca e apreensão de celular, notebook. Conseguiu também aprender o carro. E aí você vai ter que fazer a pergunta. Mas por que o carro? Bom, vamos lá. Pela nossa experiência jornalística, a gente sabe que diante de uma investigação complexa de desaparecimento, todo tipo de elemento pode vir a apresentar pistas. Se você recolhe o carro para uma perícia, você vai fazer uso de quê? Primeiro, luminol. Para poder saber se há manchas de sangue, se o carro foi lavado. Coleta de impressões digitais através de uma análise residuográfica. Para saber se houve uso de arma branca, arma de fogo. Quer dizer, é um trabalho muito complexo. Porque o que o delegado contou para a gente? Ele contou o seguinte, que de fato o telefone da Isis, ele foi desligado ou foi quebrado às 6 horas e 6 minutos em uma determinada localidade arma, distante da movimentação lá da cidade. Perfeito? Perfeito. Como é que ele conseguiu descobrir isso? Pela torre de telefone celular. O rastreamento da Airbus, como é chamado. Essa mensagem aqui, que foi apagada. Quando ela manda a localização, olha aqui, localização em tempo real. É. Depois de um determinado tempo, essa localização desaparece. Apagou. Mensagem apagada. Mas a mãe conseguiu informar para a polícia qual seria esse local? A polícia sabe? Indicou. E é muito distante de onde houve o desligamento, essa desconexão do aparelho? Para quem mora em Curitiba, não é nada. Eu estou falando de um quilômetro e meio. Pertinho. Mas para uma cidade pequena de 20 mil habitantes, é como você sair do centro da cidade e ir para uma região onde tem a única indústria da cidade, a cooperativa Frisia. Fica atrás da Frisia. Então não tem bairro. Só tem a empresa, que estava fechada. Então era esse o ponto de referência nesse local. E aí, assim, a polícia descobriu que lá o telefone foi desligado. E o que a polícia descobriu também com essa leitura de Herbie, com a prensa, do telefone do vigilante? Que ele também estava lá. Por quê? Porque ele usou o telefone celular dele naquele intervalo de tempo, entre as 6 horas, 5 horas, naquela mesma localidade que ela estava. Então ali na hora do depoimento, ele não teve como negar que não estava com ela. Que investigação espetacular por parte da competente polícia civil. E tem mais. Olha, eu estou surpreso. E tem mais, tem outra vantagem da polícia. A cidade de Tibagia, ela só tem uma entrada, uma saída por um ponto e uma entrada e saída por outro ponto. E para a sorte da polícia, existem o quê? Câmeras de segurança. Câmeras de monitoramento. Todas as câmeras estão no bolso da polícia. E olha, que lugar bonito, hein? Sim. E tem um detalhe, Furlan. Uma dessas câmeras de segurança pegou o carro do vigilante. Indo e voltando. Nessa faixa de hora. E aí a polícia fez o cálculo. Peraí, ele passou indo para um lugar tal hora. Aí ficou monitorando o reloginho. Passa 10, passa 20, passa 30. Uma hora, uma hora e 10, uma hora e meia, uma hora e quarenta. Duas horas para ele voltar do caminho. Ele passa por uma região com câmera e volta duas horas depois. No depoimento, ele não conseguiu explicar para o delegado o que ele foi fazer ali. São grandes os indícios de que este homem estaria envolvido. Posso falar uma coisa?